É um símbolo nacional, que é a bandeira, é o hino brasileiro, e eles são os mesmos para todos os brasileiros, seja civil, seja militar, a bandeira é a mesma, o hino é o mesmo, mas é só que nós prestamos essa reverência de uma maneira especial para a coordenação dos militares. Nós somos empregados da Força Aérea, não da Força Aérea, das Forças Armadas do Brasil, mas o Brasil tem uma tradição de atletas militares muito grande, sabe? Porque elas acabam não sabendo, acabam não tendo muito acesso a essa informação, mas diversos medalhistas brasileiros nas Olimpíadas de Londres são militares, eu creio que mais da metade dos medalhistas brasileiros nos Jogos Pan-Americanos também são militares, e as Forças Armadas, elas dão um apoio que é essencial, principalmente para os atletas de esportes menores, esportes que eles não conseguem atrair o capital privado para dentro do esporte, para bancar salário, bancar viagem, as instalações, então as Forças Armadas elas trazem essa oportunidade.